A presidenta Dilma Rousseff embarca na próxima segunda-feira para a primeira visita de estado dela ao México. Três acordos devem ser assinados, um para facilitar os serviços aéreos entre México e Brasil, outro de cooperação turística e um terceiro acordo de investimentos. A ideia é ampliar a compra e venda de produtos entre Brasil e México, como explicou o secretário-geral da América do Sul, Central e do Caribe, no Ministério das Relações Exteriores, embaixador Antônio José Ferreira Simões. Um objetivo dessa visita da presidenta será identificação de novas perspectivas para o relacionamento bilateral com um foco muito claro no aumento do intercâmbio comercial e da integração produtiva. Hoje mesmo foi divulgado um estudo da CNI que mostra que quase 50% dos empresários brasileiros dizem que enfrentam problemas tarifários para exportar com o México. Então temos que trabalhar esse tipo de assunto, temos que ver como fazemos para criar mais comércio.